Música Vai dar o gol Hopin Não ligou a seta filha Música 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 Dentro da comunidade Música Desce, 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 desce. Perdeu, mané. Puta que pariu, caralho. Calma, cara, calma, cara. Me dá essa grana rápido, bora, bora, bora. Me ajuda, meu Deus. Calma, cara, calma, cara. Que ele tá fazendo aqui? Rala. Ai, caralho. Rala, 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 rala. Vem pra cima, vem. Puta que pariu, caralho. Deu ruim, mané. Deu ruim, mané. Deu ruim, mané. é a missão cumprida essa parada que se inscreve no canal deixa lá e compartilha aí mais um vídeo aí de 171 aí o jogo do dia a dia aí ó no jogo essa parada o jogo do dia